Antes de julgar, pensa melhor. Chira, bom dia! Tá começando um novo vlog. Se tu é novo aqui no canal, já sabe, te inscreve. Se tu é novo no canal e já é inscrito, muito obrigado. Vale muito cada inscrição. Eu vou fazendo vlogs da minha vida em trip do sul pro mundo. Então tem um apoio se rolando pra eu conseguir a Kombi. Tá bom? Fica ligado, tá aqui embaixo na descrição. E aí, galera, bom dia! Ei, você tá bom? Vamos acordando, vamos acordando. Eu vou lá pegar um cafezinho pra gente iniciar bem o dia. Na verdade, eu não dormi, mas iniciar o dia faz parte. Um cafezinho faz parte. A gente precisa. Eu tô editando o vlog da semana anterior. Que semana movimentada! Eu não sei o que esperar dessa semana. Pode ser bem diferente, pode ser bem mais parada. Mas eu vou gravar mesmo assim pra manter a tradição da trip. Que é gravar os acontecimentos que acontecem nesta vida louca. As nossas tudo ali nos canteiros. Vamos lá pegar um pãozinho bem quentinho. Dez pilhinhas. Comprei nata. Comprei pãozinho. Comprei bolachinha. Comprei biscoitinho. Tem café pra hoje e pra amanhã. Tá valendo? Importante. Pra iniciar o dia forte. E hoje é aquilo, cara. Eu não... Eu ontem combinei com a mãe de comprar um feijão e arroz. Colocar a congelar. Pra não depender de comida externa. Tem que fazer isso aí. Porque senão... Até receber uma comidinha e outra é legal. Fazer pela internet ali. Porque tá fazendo a live, divulgando a marca da... Mas comprar a comida todo dia. Quinze reais. Aplicado. Faz muita diferença no final do mês, então. Ela vai me ajudar com isso aí. Fazer um feijãozinho, arrozinho. Deixar vários congelados. Sobrevivência. E a bola que caía pra lá quando jogava taco nessa rua. Rua de chão. Não tinha essas pedrinhas aqui. E caía pra lá... Toda hora. Jogando bola também. Muito tampão tirei aqui nessa rua. Dos dedos. Cheguei! Eita, W! O que que vai fazer hoje? Hoje eu vou... Acabar de editar o vídeo que eu já iniciei. Tomar esse café primeiro, né, cara? Depois vamos ver. Quero decidir se eu vou fazer as lives ou não vou. No final de semana. Se eu convido novas pessoas, eu faço com os mesmos. Vamos ver qual é o interesse deles também. Não houver interesse deles, eu já não puxo a barca. Ou, talvez, eles esperem o meu interesse. Mas a continuidade, eu acho que não sei se é o canal com as mesmas pessoas, eu digo. Mas pessoas diferentes, dá um trabalho. Talvez eu não consiga me incluir tocando, brincando e cantando na live. Vamos ver. São decisões. Minha mesa do café tá muito doida. Tem leite, cocôzinho, tem abacate que eu colhi ontem. Rapadorinha que não pode faltar, rapadorinha de leite. Meu Deus. Parece que dá uma energia essa rapadorinha. É açúcar puro também. Mas tá faltando uma frutinha. Tá faltando um suquinho. Café na manhã normal. Graças a Deus tem esse cafezinho, pãozinho quentinho. Coisa mais boa. Cafézinho tomado, vou voltar aqui pras edições. E fazer, mano. Gravando um negócio legal. Hoje em dia eu consigo produzir um conteúdo de qualidade de vídeo. Posso conseguir parceiros. Encantei de resolver as situações da vida. Falei com um, falei com o outro. Só não falei com o melhor dos três. Amanhã eu falo, mas... Eu tava esperando que eles viessem falar comigo, na moral. Pra ver se rolava ou não. Que eu quero ver, sabe o que eu gostaria de ver? Vontade deles. Sabe, participaram já ao convite meu. Agora, pô, tem que vir de um, tem que vir de outro. É a troca. Troca é bacana. É uma relação. Pra estabelecer uma relação de segunda, terceira, quinta live. Tem que conversar melhor. Conversar. Trocar ideia. Não, as coisas não vão adiante. Pelo menos é o que eu acho no momento. E pra mim isso é fantástico, cara. Porque as vezes eu travo de um jeito que eu não consigo falar. É assim mesmo. Assume os erros. E tira os pesos de ti que tudo fica bem.